Parece natural pensar que hoje, aquela criança extremamente talentosa que interpretou a salete em Mulheres Apaixonadas, está dominando o mundo. Mas você sabia que a Bruna estava bem perto de desistir de ser atriz? Teve um projeto em especial que ajudou ela a resgatar a paixão pelo trabalho. E nesse vídeo eu te conto qual foi. E não, não foi Besouro Azul. Nos seus primeiros 4 anos de vida, Bruna Marquezine era aquele tipo de criança extrovertida e aparecida que fazia todos aqueles teatrinhos em casa. Não que ela tenha deixado de se interessar por ser artista, muito pelo contrário. É que a partir dos 5 anos, ela encontrou outros públicos além dos seus familiares. Nessa idade, uma prima dela estava fazendo curso de passarela e a Bruna foi assistir. Ela ficou tão encantada que insistiu para a mãe que queria fazer esse mesmo curso. A partir daí, tudo aconteceu bem rápido. Quando entrou na sua primeira agência, os pais da Bruna, que aliás se chama Bruna Reis Maia, sugeriram usar o nome da avó dela como nome artístico. Ela adorou e a partir daí ela foi rebatizada como Bruna Marquezine. Antes mesmo de estrear nas novelas, ela já tinha um currículo impressionante, que contava com participações no anenco do programa Gente Inocente, no DVD Xuxa Sopra Baixinhos 3, Xuxa, conta uma história pra gente, conta! e um comercial da polícia militar sobre a prevenção do suicídio. Minha mãe chora, fica triste, muito triste mesmo. Às vezes ela até reza pra ele voltar, né? A performance dela nesse comercial foi tão genuína que muita gente achou que o pai dela tinha realmente cometido suicídio. A família até recebeu ligações preocupadas pra saber se ele estava bem. Quem também ligou pra Bruna por conta desse comercial foi o Manuel Cargos, que estava fazendo seleção pro elenco da novela Mulheres Apaixonadas. A Bruna foi convidada pro papel da Salete e, obviamente, ela aceitou. A atriz conta que a Vanessa Gerbelli, que interpretava a mãe dela, tinha todo um processo quando precisava chorar em cena e levava uns 10 minutos. Já a Bruna tinha muita facilidade e rapidinho já enchia os olhos de lágrimas. Começava a cena e eu já estava chorando muito. Isso aconteceu, a primeira vez que aconteceu, o estúdio ficou assim, meu Deus, a criança está chorando, a criança está chorando, foca na criança, close na criança, a criança chorou. Depois desse dia, todos os capítulos viram assim, Salete chora. Mulheres Apaixonadas foi um sucesso e os choros da Salete renderam bastante destaque pra Bruna Marquezine. Ela era claramente uma das melhores atrizes mirins da Globo e, por isso, ela seguiu engatando uma novela atrás da outra. Ela fez América, Cobras e Lagartos, Desejo Proibido, Negócio da China, Araguaia e Aquele Beijo. Em 2012, aos 18 anos, a Bruna fez Salve Jorge, a novela que marcou a sua transição pra uma fase mais adulta, graças ao seu papel como Lurdinha, uma funkeira que tinha um figurino bem ousado. A personagem foi um dos destaques da carreira da Bruna, tanto pro bem quanto pro mal. Em entrevista à revista Glamour, a atriz contou o seguinte, abro aspas, a primeira vez que me dei conta que era uma mulher e estava sendo objetificada foi quando tava vivendo a Lurdinha. Tinha acabado de fazer 18 anos e, a cada semana, falavam que eu tinha saído com um cara novo. Não tinha maturidade pra lidar com aquilo tudo. Fecho aspas. Ela recebia muitos comentários falando que ela tava magra demais ou que tava gorda e tantos outros de assédio. Nesse período, a Bruna desabafou pros fãs sobre os seus problemas de autoimagem, contando que, antes da novela, enfrentou depressão e distúrbio de autoimagem, chegando até a tomar laxante pra emagrecer. Essa foi uma fase muito difícil e a Bruna não sabia como lidar com a situação. Abre aspas, Ela recebeu o apoio de outras atrizes da Rede Globo, como a própria Vanessa Gerbelli, e conseguiu se fortalecer. A sua carreira seguiu nas novelas e, entre Em Família e I Love Paraisópolis, a Bruna também fez a sua primeira estreia em Hollywood. Bom, mais ou menos. Ela participou do filme estadunidense Breaking Through, sobre uma dançarina querendo virar famosa na internet. Não, essa dançarina não é interpretada pela Marquezine. A brasileira, na verdade, tem um papel bem pequeno, praticamente uma participação especial. Foi muito legal, foi muito bacana, a experiência foi ótima. Eu acabei de receber o trailer do filme, assim, não pode ser divulgado ainda, mas eu vi, e eu apareço por um segundo de costas, eu tô super feliz. Mesmo assim, ela ficou super empolgada com a experiência e disse que ter oportunidade de trabalhar fora do país e em outra língua foi super importante pra ela, mesmo que não fosse um papel expressivo. Mal sabia ela que, dentro de alguns anos, ia chegar a vez dela de estrear um blockbuster hollywoodiano. Mas antes disso, ela ainda ia passar por muita coisa. De volta às novelas, 2018 foi o ano de Deus Sálvio Rei, onde Bruna viveu Catarina, a primeira vilã da sua carreira. Esse foi outro ponto de virada pra ela, porque a atriz nunca tinha sido tão duramente criticada por um papel antes. A sua performance como Catarina era propositalmente fria, mas as pessoas batiam muito na tecla de que ela tava atuando de forma robótica. As críticas foram tantas que a Bruna começou a questionar sobre a sua própria capacidade. Até porque ela mesma não tava tão orgulhosa do trabalho. A crise de impostor bateu forte e a Bruna não sabia mais se queria ser atriz. Ela não desistiu da carreira, mas fez uma mudança drástica e encerrou seu contrato com a Globo depois de 17 anos de casa. Considerando que toda a sua carreira e a maior parte da sua vida aconteceram enquanto ela era contratada da emissora, foi uma grande surpresa quando ela trocou a TV aberta pelos streamings. Ai meu Deus, como é que vai ser lá amanhã? Ai, esqueci de perguntar pro Galhassi sobre o Vale a Refeição. A Bruna assinou com a Netflix e a sua primeira série na nova casa foi Maldivas. Ela estrelou o mistério à lada da sua amiga Manu Gavassi e da Vanessa Gerbelli, que interpretou a sua mãe. 19 anos depois, ela tem interpretado a mãe da Bruna lá em Mulheres Apaixonadas. A série não correu exatamente como esperado. A produção passou pelos seus perrengues e chegou até a ser pausada, tudo por conta da pandemia. Depois do lançamento, Maldivas até conquistou bastante fãs, mas aparentemente não foi o suficiente para a Netflix, que cancelou a série depois de uma única temporada. O outro projeto que ela fez com o streaming foi uma série de ficção científica chamada Conquest, que seria ambientada em um futuro distópico e protagonizado pelo Keanu Reeves. A Bruna foi parar nessa série porque uma das produtoras executivas cresceu no Brasil. Ela só conseguia imaginar a Bruna no papel de determinada personagem. Parecia uma ideia muito legal e tinha tudo para ser um dos projetos mais interessantes da carreira da Bruna. Mas assim como Maldivas, também foi pausado por conta da pandemia. A diferença é que a série não foi retomada até hoje e já passaram 4 anos. Então, sendo realista, é difícil imaginar que um dia ela seja resgatada desse limbo. Depois de tantas frustrações seguidas, a Bruna conseguiu uma satisfação gigante, que veio através de um teste onde ela nem sequer foi escolhida. Mas calma que eu te explico. Chegou para ela a possibilidade de enviar uma audição em vídeo para um projeto da DC, que ela nem sabia que filme que era e muito menos o personagem. A Bruna ainda estava naquela fase da síndrome do impostor na sua carreira e ela ficou toda reticente se fazia o teste ou não. Ela chegou a gravar e cogitou não enviar porque achou muito ruim, mas a sua empresária convenceu de mandar. Para a surpresa da Bruna, ela passou de uma fase e depois de outra e continuou passando pelas fases diferentes do processo. Abre aspas, Soube de alguns nomes de atrizes que admiro profundamente e que sempre considerei serem artistas muito melhores, mais capacitadas do que eu e com mais bagagem. Eu fui a única brasileira aprovada. Eu fui para o top 5 e fui para o top 2. Ela se preparou bastante com a ajuda de duas professoras americanas, com quem ela fazia aula desde a produção de Conquest. Uma professora era preparadora de sotaque e a outra era de atuação. As aulas ajudaram bastante quando, durante todo esse processo do filme da DC e da Bruna, que tinha achado sua performance nas primeiras fases de teste ruins, disse que no final do processo já estava muito mais confiante. Quando chegou na última etapa, ela saiu super elogiada de um teste de química com o Ezra Miller, que protagoniza o Flash. Mas mais do que isso, ela saiu orgulhosa do próprio trabalho, sabendo que tinha feito tudo o que pôde. Não me importa de... Eu falava do fundo do meu coração e não estou dizendo isso para já começar a me preparar. Eu estou dizendo porque do fundo do meu coração não me importa se eu peguei esse papel ou não. Eu recuperei uma coisa que eu perdi há muito tempo e eu... E me fazia muita falta. Acreditar em mim enquanto profissional e não depender constantemente da validação do outro. E isso é impagável. Ser escalada seria a cereja do bolo, mas acabou não rolando. Quem ficou com o papel foi a Sasha Kale. Foi só depois que a atriz foi escolhida que ela postou um vídeo comemorando que a Bruna descobriu qual papel que ela estava fazendo o teste. Era nada mais, nada menos do que a Supergirl. Saber que ela estava sendo considerada para interpretar uma heroína tão importante deixou a Bruna ainda mais satisfeita com ter ido tão longe no processo. Então quando apareceu outro teste da DC, ela não pensou duas vezes antes de fazê-lo. Mais uma vez, ela não sabia qual filme o personagem ia interpretar. Quer dizer, ela sabia o filme porque ela fez uma audição em chamada de vídeo com o diretor e deu uma de detetive virtual e descobriu que ele tinha sido escalado para Besouro Azul. Ela novamente foi passando de fase e foi convidada para Los Angeles para fazer o teste de química com o Xolo Mariduena. Ela diz que mal lembra do que rolou nesse dia por conta do nervosismo. Ela ainda passou por uma semana aguardando o resultado do teste, mas a espera valeu a pena. Como você se sentiria se eu te disse que gostaríamos de você ser a Jenny em Bluvidro? Ok, eu ainda tenho que responder a pergunta? Eu me sentaria muito agradecida. A Bruna diz que se sentiu muito confortável com o set de gravação, até porque tinham muitos latinos trabalhando no filme e tinha uma dinâmica muito familiar entre a equipe. Quando finalmente foi revelado que ela seria a Jenny, a protagonista feminina de Besouro Azul, o Brasil todo ficou orgulhoso. De repente, a Salete, aquela garotinha que a gente viu crescer nas nossas televisões no decorrer de 20 anos, agora estava em Hollywood. A expectativa de ver Bruna brilhando em tapetes vermelhos em entrevistas com veículos gringos infelizmente não vai se concretizar, mas por um motivo maior. O sindicato dos atores de Hollywood está em greve e uma das suas regras é que os atores não podem participar de eventos de divulgação dos filmes. A Bruna postou nas suas redes uma mensagem de apoio à paralisação e também um apelo para os fãs que vão assistir o filme no cinema. Abre aspas, Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação dos seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs vai ser fundamental para trazer visibilidade e reconhecimento que Besouro Azul merece. Sempre serei grata à minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Uma pena que o timing da situação não foi bom, mas conhecendo o potencial da Bruna, dificilmente Besouro Azul vai ser o último trabalho dela lá fora. Especialmente porque ela assinou com a UTA, a agência que representa nomes como Lil Nas X, Rosalia, Jennifer Coolidge e Harrison Ford. Além disso, o futuro dela aqui no Brasil também nunca apareceu tão promissor. A atriz vai estrelar a comédia romântica Amor da Minha Vida, que é uma série do Star Plus. Marquezine interpreta a Bia, uma personagem que coleciona namoros curtos dos mais diferentes tipos sem nunca acreditar no amor, enquanto o melhor amigo dela, o Vitor, vive um relacionamento antigo que caiu no tédio. Mas o grande atrativo da série é que pela primeira vez na vida a Bruna vai assumir a cadeira de direção, ou pelo menos uma das cadeiras, já que ela vai dividir os trabalhos com o René Sampaio, o diretor de Eduardo e Mônica. A Bruna diz que até tinha medo de dividir as suas ideias e que se ela já se sabota como atriz, foi tudo bem mais intenso nessa nova fase como diretora e produtora. Mas mesmo assim ela topou assumir esse desafio e agora os planos da Bruna para o futuro também envolvem o lado por trás das câmeras. A Vogue Brasil perguntou para a atriz como ela se imaginava daqui a 20 anos e ela disse o seguinte, A Bruna Marquezine pode até ter essa síndrome do impostor e falta de confiança em si própria, mas felizmente tem um país inteiro que confia bastante no trabalho dela e vai apoiar todos os seus passos, seja como atriz, diretora ou qualquer outro desafio.